No castelo Primeiro encosto a cabeça Almofada na cama do teixo Com lençóis borrados à pressa Na quebraia de um beijo Listo a menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vê, tão pura Teus seios são as relíquias Farina, pregão que me traça à porta Ternura, cidade com luz Bordada, do agadeira mar Estendida, Lisboa menina e moça Amada, cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo de lua Quando o povo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto no sonho Põe-me um fado que soube inventar Aguardente de vida e medronho Que me faz cantar Listo a menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vê, tão pura Deus seios são as relíquias Farina, pregão que me traça à porta Ternura, cidade com luz Bordada, do agadeira mar Estendida, Lisboa menina e moça Amada, cidade mulher da minha vida Lisboa do meu amor Deitada, cidade por minhas mãos Despeda, Lisboa menina e moça Amada, cidade mulher da minha vida Amada, cidade mulher da minha vida